Música Se prepare, o MMTV vai contar agora uma história de amor e dedicação. Você vai conhecer o pequeno Pedro Henrique e sua jornada para vencer as dificuldades de uma paralisia cerebral por meio da ecoterapia. Em apenas dois anos, a evolução do garoto é surpreendente. Contribuíram para esse resultado o trabalho dos terapeutas e a dedicação de um criador que cedeu o animal, da raça manga larga marchador, usado durante as sessões. A reportagem é de Rony Rodrigues. Um pezinho, depois o outro pezinho. Olha para frente. Puxa o braço para ele. Olha para frente. É bonito. Música Os pequenos passos de Pedro Henrique são sinônimo de uma grande conquista. Aos poucos, o menino que nasceu com paralisia cerebral vai deixando a cadeira de rodas. Um considerável avanço para quem há menos de dois anos não conseguia nem se mexer direito. Hoje a evolução do Pedro é nítida. Para quem conheceu antes, hoje é fantástica. Essa evolução é resultado de um tratamento especial, a ecoterapia. É aqui no Parque de Exposições de Montes Claros que desde 2011 Pedro Henrique faz uma sessão por semana. São 30 minutos de uma atividade intensa e eficiente. No momento que o praticante está no cavalo, o cérebro está em constante atividade. Então nesse momento o praticante está em alerta, o que favorece a gente para que todos os estímulos a serem dados durante a terapia, os estímulos propostos sejam realizados. De pé sobre o manga larga machador, Pedro Henrique aprende a se equilibrar. Neste outro exercício, o menino treina a coordenação motora e antes dos abdominais, prova saber a importância do que está fazendo. A evolução do paciente, que na ecoterapia é chamado de praticante, se dá graças ao movimento tridimensional do cavalo. O movimento tridimensional, preciso e ritmo do cavalo é muito parecido com o da pelve humana, em movimento, no nosso andar. Então isso faz com que ele adquira força muscular, o tônus muscular. A gente pode dar um exemplo que durante os 30 minutos de ecoterapia, são dados de 1.500 a 2.000 estímulos tônicos a cada praticante. Eu consigo fazer várias coisas. Por exemplo? Por exemplo, isso aqui. Qual a outra mãozinha também, Pedro? Paneira. Esse pelo tá muito devagar, né? Mas não é aqui, isso. Fazer um carinho no cavalo era algo que você não conseguia e hoje você consegue, né Pedro? As mãos, isso. As mãos é um pouco difícil. O gesto de carinho do menino é um agradecimento ao Mangalarga Marchador Suspense dos Claros Montes. O animal é parte essencial na recuperação do garoto, que prova ser um bom cavaleiro. Quando eu quero, eu pego na rédea. Aí, toda vez que eu monto nesse cavalo, eu pego na rédea pra segurar ele. Eu ando nele segurando na rédea. Aí, a gente fica na rédea com o equilíbrio que eles estão me fazendo. Hoje, só aqui, só pra entrevistar. Na sessão que conta sempre com uma equipe multidisciplinar de fisioterapeutas, fonoaudiólogas e psicólogas, Pedro Henrique também desenvolve o conhecimento. No jogo de encaixe, a aula é sobre cores e formas geométricas. O simples ato de tomar água sozinho é uma outra conquista desse pequeno e alegre batalhador. E durante a luta para ter uma qualidade de vida melhor, Pedro Henrique é incentivado e elogiado a todo instante. Uma técnica eficaz para também fortalecer a autoestima do menino no convívio com outras crianças. Muito bem que você é campeão. Isso! Muito bom! Tá quase terminando, Pedro. Ele perde o medo de interagir. Ele perde o medo de ser diferente, de ser inferior. Ele não tem mais essa noção. Eu consigo, eu posso. Eu posso me adaptar e posso conseguir de uma determinada forma que me favoreça. Se hoje Pedro Henrique está assim, muito se deve a este criador. Mais conhecido como Juca, Crisantino é diretor de eventos do Núcleo do Norte de Minas. É ele que, desde o início, arca com os custos da ecoterapia. Renato lembra que foi graças à paixão do filho pelo machador, que eles se conheceram. Eu sabia que tinha uma exposição e um dia de folga do trabalho. Ele insistiu muito para vir para cá. Falei, vamos, vamos sim. Aqui queria haver cavalos, né? E alguma coisa me levou a vir aqui, que era uma Copa de Marcha final. Daí eu fiquei assistindo, foi assim que eu conheci o Juca. Uma Copa de Marcha de 2011. Ou seja, nada acontece por acaso. Não. Tudo destino mesmo. Tudo está à mão de Deus. Com o convívio, nasceu uma amizade sincera. E Juca foi até convidado para ser padrinho de batismo de Pedro Henrique. Uma criança que o homem experiente aprendeu a admirar e a respeitar. Você se imagina sem o Pedro Henrique hoje? Ah, não tem nem como, né? A gente está sempre encontrando, sempre ele passa lá no escritório da gente. A gente está sempre conversando. E Pedro é uma alegria, né? Esse desprendimento que ele tem, essa vontade que ele tem também de evoluir, de crescer, de melhorar. Isso aí motiva a gente, né? Mais ainda, para que ele possa realmente recuperar toda essa necessidade que ele tem. O Pedro Henrique foi um privilegiado ao receber apoio de uma pessoa que ele sequer conhecia. Mas, infelizmente, essa não é a realidade de muitas outras crianças que também precisam do tratamento. De famílias carentes, essas crianças estão em busca de patrocínio. Patrocínio chamado de apadrinhamento pelos pais. São eles que enviam cartas ao centro de ecoterapia, contando os dramas vividos pelos filhos. Vitor, Lucas, Marcos, Jamile. Cada um tem a sua história. Em comum, a vontade de mudar de vida. Nesta carta, a mãe escreve sobre Maria Vitória, uma menina de 5 anos que nasceu prematura e com paralisia cerebral. Mais um caso em que a ecoterapia é indicada. Tem muita cartinha para poucos padrinhos, né? Então é muito interessante a adesão dos empresários, fazer um bem para o próximo. Faço um apelo também que outros empresários procurem o núcleo do cavalo, a sociedade rural, para poder apadrinhar, né? Para que possa fazer essa ecoterapia que realmente é fantástica. O meu filho me ensina a viver. O que é para você, Pedro? Poder fazer coisas que até pouco tempo você não fazia. É, assim, tipo, assim, coisas que eu não fazia. Tipo, eu ficava um aninho, minha mão não abria. Era uma coisa difícil. E agora? Até para o meu pai. Aqui, ó, as mãos não abriam. Agora abri pelo agradecimento da evolução da minha mão. A evolução da minha mão melhorou muito o meu corpo. Então, meu corpo tá melhor, assim hoje. Só que meus pais inventaram uma ruta muito difícil quando eu era bebê. Tipo, a minha mão demora muito para ser igual ela tá assim hoje. Ela fica fechada na hora da terapia, tal e tal e tal. Tinha que abrir, mas eu não conseguia. Agora evoluiu. Agora evoluiu, Cunel. Tô aqui, ó. Evoluiu. É uma emoção estar aqui com esse cavalo que emociona muita gente. Que emociona todo mundo aqui. Que emociona até a gente. E aí